Olá gente, mais uma receita da madrugada, mais um sabão rápido, urgente. André, acabou meu sabão, o que eu vou fazer? Eu só gosto de sabão líquido e tenho sabão em pó, então eu peguei aqui agora esse aqui, antibactericida ou mais antibactericida, que aí a gente já sabe, né, que é um desinfetante para tecido, né, que agora a ONU lançou. Não estou ganhando nada, mas achei legal, dei uma procurada no mercado. Eu confesso a vocês que eu achei que ele fosse verde, por isso que eu comprei até verde. Ele não é verde não, mas não tem problema algum. Então aqui eu estou colocando só 200 gramas dele aqui dentro, ó. Sabão super rápido. E um litro de água fervente, ó. André, eu só gosto de usar sabão líquido. Vamos usar o sabão líquido. Rápido, e agora a gente vai fazer. Só a gente esperar dissolver de cheiro, gente. Tem cheiro de limão. Tem cheiro de limão. Então ele é justamente para remover manchas difíceis, tá? Então esse aqui é um sabão prático. Sabão de emergência, sabão de urgência, como eu já fiz um desse, né? Então aqui é só você fazer isso aqui dissolver. Eu vou dissolvendo aqui, ó, e já volto. Olha, gente. Rapidinho. E até bom que, ó, olha que azul lindo, gente. Eu sou meia bobinha, eu faço as minhas coisas, eu fico paqueirando elas todinhas. Então olha aqui. Agora o que eu vou fazer? Se você quiser também pegar o funil e colocar dentro de uma garrafa pet, fazer isso aqui dentro da garrafa pet, você vai conseguir fazer também, tá? Então eu botei até uma garrafa pet aqui para poder mostrar a vocês. Se você quiser colocar o sabão em pó aqui, colocar a água aqui, você vai dissolver, vai sacudir e já vai fazer logo dentro da garrafa. Então, deixa eu mostrar a vocês aqui, ó. Deveria até ter feito logo aqui direto, antes mesmo de falar. Mas como o tempo ainda não está perdido, tá? Sabão rápido, você já vai fazer logo dentro da garrafa. Se você, eu, deixei a minha água ficar bem, bem, bem quente, mas você pode deixar ela morna, tá? Que é só mesmo para ajudar a dissolver o sabão. Somente para isso. E a gente vai pegar aqui, ó, vai colocar dois. No caso, se você quiser o azul, eu comprei o verde. Vou colocar o verde. Ó, aqui está demorando, mas se você levantar assim, ele vai mais rápido, tá? Bem grossinho. Pode ser a marca que você quiser. Não vai levar mais nada nessa receita, Adriana, não. Não vai levar mais nada. Vocês observem a garrafa se vai dar, tá, gente? Desculpa, pensa. Soluço. A outra achou de ter soluço, mas olha que está segurando aqui. Então, vocês podem fazer diretamente na garrafa. Ah, não tem problema, porque eu botei o verde e azul. O meu sabão é dessa cor? Não, gente. A gente está fazendo aqui um sabão. O limão, eu comprei o limão, porque lá na hora do mercado, a gente não pode estar abrindo, né? E por eu não conhecer, eu comprei verde. E eu achei até melhor verde, porque... O sabão para aquelas horas em que você acabou seu sabão e vai refazer agora, então... É que você tem em casa, vai que você tem em casa só o sabão verde, então não faz diferença. Então, vocês ouviram aqui, né? A voz da experiência, né? Então, a voz da experiência falou aqui que acabou o sabão, acabou o detergente, não tem azul. Não é por isso que você vai deixar de fazer o seu sabãozinho. Então, você vai aqui, ó, secar direitinho. Tá? E vai dar continuidade aqui agora. Agora, se você quiser fazer na pet, você vai poder fazer na pet. Ó. No sabão de emergência, na pet. Ó como é que ele ficou um azul lindo. E a gente vai botar ali dentro do pote. Tá? Ó, vou secar aqui, a sujeirinha que ficou. Essa garrafa que ficou a conta. Ela é de dois litros, mas você faz uma... Ele já tá pronto, ó. Daqui você já pode usar, não tem problema nenhum. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ele ficou. Tá? Eu não sacudi muito, não. Mas vocês sacudam. Porque o mais importante, vai sair um pouquinho de espuma. Se você não quiser espuma, ó. Então, gente, olha aqui, ó. É, vocês... Tem muita gente que fala assim, eu vou tirar a espuma. Aí, vocês tomem com muito cuidado. Porque olha aqui, na espuma, depois que você deixa ela paradinha, ela se transforma em sabão. Tá? Então, você não joga isso aqui fora. Deixa separadinho, se você não quiser. Na hora de colocar. Tá? Ó. Tão vendo aqui? Como é que fica? Então, por isso que eu não vou tirar aqui. Daqui agora. Fez espuma enquanto eu mexi. Agora, deixa eu mostrar aqui a vocês. Isso aqui, é como foi falado. Eu fui no mercado, achei quentinha. Então, isso aqui é pra você não ficar sem sabão. E como minha filha mesmo falou. Você tá em casa, precisa do sabão, quer fazer? Pronto. Você vai fazer. Eu vou fazer o testezinho da espuma pra vocês verem. Pode ser com essa bacia mesmo? Não foi nela que eu fiz? Vou fazer o testezinho da espuma pra vocês verem, tá? Ó, como ele fica. Ah, Andréia, eu gosto dele um pouquinho mais grosso. Ah, Andréia, você pode até colocar assim uma colherzinha de bicarbonato aqui nele. Não tem problema nenhum, não. Mas aqui eu tô fazendo sabão de emergência, tá, gente? Sabão de urgência. Essa aqui é a bacinha que eu tava fazendo. Então, eu vou colocar aqui. Ó. O cheiro é maravilhoso. Então, tá aqui, ó. O nosso sabão de urgência feito em garrafa pet. Olha aqui, que beleza ele aqui, ó. Mostra que ele caindo aqui dentro, o caimento dele aqui. Tá mostrando, ó. Não colocamos nada mais do que um litro de água. 200 ml é um copo de sabão em pó. Pode ser o sabão em pó que você tiver. Pode ser o detergente que você tiver. Se você não gosta de usar sabão em pó. E quer um sabão líquido. Ó. Ainda sobrou aqui. Você pode deixar. Virar. Tá? Tá? Eu vou deixar aqui. Ó. E depois eu termino. Vocês façam assim. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Bom. Minha filha tá querendo falar. Eu vou deixar ela falar, gente. Não, é só pra poder conscientizar o pessoal que usa bastante garrafa pet, garrafa minuana, essas coisas. Vamos reutilizar, né? Dá pra fazer... Você que gosta de flores, você que gosta de planta, você pode ter sua mini hortinha com essas garrafas pet. Essas aqui mesmo. Você pode cortar elas, encher com areia própria mesmo da sua casa. Plantar a semente, comprar uma muda. Uma muda custa dois reais, dois e cinquenta. E você poder fazer o seu próprio jardim em casa com coisas reutilizáveis. É reutilizar o material. Pra gente poder não gastar, não ser jogado fora, descartável. Ou então ficar entre os mares. Porque, né? Nossos animais estão em extinção. Graças a nós mesmo, seres humanos. Então, só pra poder conscientizar um pouco o pessoal. Tá vendo, gente? Isso é porque ela fez um curso de técnica em agronomia. Agropecuária. Agropecuária. Isso. É. Mas ela quer fazer outra coisa. Então, ela deu a consciência a vocês. Vocês, realmente, vocês reaproveitem, gente. Dá pra plantar. Ó, babosa aqui dentro. Dá um belo pé de babosa. Você corta aqui. Ah, minha pé te estragou. Ela quebrou aqui em cima. Não só assim, mas também é galão de água. Às vezes vem. Se você nem ver. Você pode botar uma grande planta ali dentro. Tudo isso. Você que só faz sabão só pra você utilizar mesmo. Mas você toma refrigerante durante semana. Reúne a família. Você guarda e dá pra uma outra pessoa que faz isso. Se você não tem essa vontade de fazer. Procura alguém. Dê. Entendeu? Porque aí vão ser menos pets pelo mundo. Menos plástico. Por aí. Pronto. Virou um vídeo. De instrução. De dicas. De tudo. Sabão de urgência. Já. Tá bom? Beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.